Dia de quem cuida de mim? Texto original, Alenilda Carvalho Dia de quem cuida de mim busca homenagear todos aqueles que, direta ou indiretamente, fazem o papel de mãe ou pai na vida das crianças. Essa é a Ninha. Ela é filha adotiva. A Ninha acaba de ganhar uma linda irmãzinha. Essa é Laurinha. Quem cuida dela é a vovó. Essa é a Maria Luisa. Quem cuida dela é a Titia. Essa é Rebeca. Quem cuida dela é a Madrinha. Essa é a Isadora. Quem cuida dela é o papai e a Madrasta. Esse é o Júnior. Quem cuida dele é o papai. Esse é o Enzo e a Valentina. Quem cuida deles é a irmã. No dia de quem cuida de mim, faça uma homenagem especial para quem cuida de você. Verdadeiros pais são as pessoas que nos protegem, nos amam e nos dão carinho e atenção. As pessoas que cuidam da gente merecem nosso carinho e reconhecimento. Todos os dias. Feliz dia de quem cuida de mim.